Olha, Gustavo Lima, além de cantor, também é um caça-talento da música sertaneja. Ontem foi dia de um desses talentos gravar um DVD aqui em Goiânia. O cantor Júnior Marques fez bonito para um público de mais de 3 mil pessoas. Douglas Fernandes conferiu e mostra agora pra gente. Depois de seis meses de planejamento, tudo tem que estar perfeito. Por isso, muita gente trabalhava no ajuste final da iluminação e de toda a estrutura que envolve esse grande projeto. Uma expectativa que mexe também com toda a equipe envolvida na gravação do DVD. A gente vê aquele começo que não tinha nada aqui, a gente subiu toda essa estrutura, é gratificante. O resultado final é maravilhoso. 3 mil pessoas testemunhas desse show que marca a carreira do cantor Júnior Marques. Ele foi apresentado ao Brasil durante uma live de Gustavo Lima, que se rendeu ao talento desse catarinense de 31 anos. Cadê o Júnior Marques? Chega pra cá. Você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV. Pra mim, uma coisa que seria, pra mim era muito impossível isso tudo acontecer. Impossível demais. E só tenho que agradecer a Deus, agradecer toda a galera que curte minha música. Agradecer ao Gustavo Lima, que hoje eu tenho o privilégio de participar do escritório dele, de ser um artista do escritório dele. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Somente a produção do DVD, O Início, mobilizou 200 pessoas. A turma usou equipamentos de última geração para captar cada detalhe desta produção. E toda a estrutura hoje que a gente coloca aqui, painel de LED, iluminação, foi realmente todo preparado pro projeto do Júnior, pra ele já vir grande, pra ele chegar já grandioso. É um grande projeto, né? O menino é maravilhoso, a gente já conhece ele de outros trabalhos, e é um menino que tem tudo pra poder alavancar e ser sucesso. As músicas dele já são conhecidas, a gente já curte até um tempo, então hoje é só mais, só um freio junto. Nós estamos numa área restrita, atrás do palco principal, porque nós já estamos, na verdade, no camarim do Júnior, que tá ali já conversando com o pessoal os últimos detalhes desse show, que eu tenho certeza que ele tá com o coração na mão. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Tudo jóia? Como é que tá a ansiedade? Eu tô muito ansioso, cara. Eu tô com um projeto lindo, maravilhoso. E é por isso que voltei pra nossa casa. E só mais de toda noite eu chorava. E o interessante é que foi você que encontrou o Gustavo, foi o Gustavo que te encontrou. Foi o Gustavo que me encontrou. Ele começou a curtir as minhas músicas, eu... Eu ainda cheguei a ver vídeos, né, de uma outra dupla que tava com ele, cantando lá na lancha dele. Cara, não é possível, isso aqui é minha voz, não. Eles tão curtindo minha música. E daí o assessor dele começou a conversar comigo no Instagram, pegou meu telefone e dias depois me ligou pra fazer parte, pra participar da live do Gustavo e Leonardo, né? Eu só tenho a dizer pras pessoas que não desistam, né, não desistam dos seus sonhos. E trabalhar, né, trabalhar, porque as coisas podem acontecer.